Maria de Deus Fernandes, de 64 anos, foi a primeira vítima a ser velada depois do acidente, envolvendo um ônibus irregular na BR-070. Ela, que vivia sozinha em Coelho Neto, cidade do Maranhão, já teria viajado para Brasília outras vezes, usando a mesma empresa de ônibus. A gente está aqui na angústia, perdemos uma pessoa que nós amamos demais, uma pessoa jovem, tinha muita vida, muita vida para dar, entendeu? E agora ficamos sem ela, entendeu? São tristes, tristes, quem perdeu só a família que perde, gente, a família que perde, entendeu? Minutos antes do acidente, a vítima informou para o Gerro que o ônibus foi parado para uma fiscalização da Agência Nacional de Transportes Terrestres. Por isso, o destino de desembarque iria mudar. Lorival, mais uma novidade, é para você ir para a rodoviária de Itaguatinga, é porque a polícia está escoltando o ônibus para ir para a rodoviária. Nós estamos indo para a rodoviária, não tem mais a Itaguatinga não, é para a rodoviária. Não é, Lorival, mas está tudo certo, graças a Deus, a viagem está sendo ótima, isso aí é só com ônibus mesmo, com as coisas irregulares que eles têm, mas nós estamos tudo tranquilo aqui, beleza, até daqui a pouco. Porque a polícia parou a gente aqui para pedir o documento de todo mundo, mas a gente já está saindo aqui, o ônibus já está saindo, estamos chegando aí. O veículo que transportava 34 passageiros foi parado pela ANTT após apresentar irregularidades, como a falta de seguro, pneus carecas e autorização para transporte de passageiros, de acordo com a agência. Sentimento, cara, inexplicável, porque a gente, como filho, a gente tem um sentimento fora do comum, não é só Deus para explicar. E também um sentimento de revolta, porque não era para acontecer isso, estava aqui em Itaguatinga, pertinho aqui, pertinho da rodoviária, não tinha por que fazer isso. O psicológico de uma pessoa que conduz pessoas, vidas, sonhos, não tinha por que fazer isso. E aí ficou sujeito a estar nessa questão de criminal aí, de ser julgado por um ato bobo, bobeira que o cara fez. Esta filha de uma das vítimas fatais do acidente informou a nossa reportagem que a mãe vinha do Maranhão para trazer o enxoval da nova neta e que a empresa de ônibus não respeitava as medidas de segurança, como o uso de cinto. Eu viajo desde criança, minha mãe também, então a gente sempre vinha específico nesse ônibus, porque era um ônibus conhecido na cidade e todo mundo vinha. E não tinha esse rigor de colocar um cinto, eu sei que a gente tem que se prevenir também, mas não tinha essas medidas, não tinha. Eu queria entender o porquê que o pai e o filho trocaram de posição no conduto do veículo até chegar aqui. Por quê? Pra quê isso? Por que que eles não respeitaram, entendeu? A INTT tinha parado eles. Por que que então eles não respeitaram aquele momento? Não tem como a gente ir, a gente vai parar e vocês descem, ok, pronto, tinha acabado, não tinha acabado nisso. No cemitério de Itaguatinga, a vítima Francisco Ferreira, de 72 anos, também recebeu as últimas homenagens de amigos e familiares. Ele estava voltando de uma visita ao irmão, que mora no Maranhão, quando morreu a 10 quilômetros de casa. Tem algumas imagens que mostram realmente algumas coisas que a gente liga uma coisa com a outra e vê que foi responsabilidade sim. Que se ele não tivesse agido da forma com que ele agiu, provavelmente as pessoas que estão feridas nos hospitais não estariam e as que perderam suas vidas não teriam perdido. E foram várias famílias que foram arrasadas, porque ninguém espera algo desse tipo. Sem contar que, vamos dizer assim, ele morreu a 10 quilômetros de casa, então é algo muito louco, né? Então foi uma surpresa grande, foi responsável e a gente espera que haja justiça, que esse dono dessa empresa, ouvi dizer que o motorista não se evadiu, mas também deu a condução, cada um assuma sua responsabilidade pelos seus atos e pague pelo que fez, não vai trazer ninguém de volta, mas pelo menos traz um pouco de refrigério para a família, né? Porque foi algo irresponsável. Se ele tivesse agido de forma responsável, isso não teria acontecido, isso é fato. Ao todo o acidente envolvendo um ônibus irregular, deixou cinco vítimas fatais, duas mulheres e três homens. De acordo com a Secretaria de Saúde, pelo menos 18 pessoas foram encaminhadas para o Hospital de Ceilândia, Taguatinga e também para o Hospital de Base.